Mas eu escolhi até continuar Mas é que você só me quer pra você E só com você eu não posso falar Porque me roubar em paz A solda vai me procurar Eu disse a você que eu te roubo E foi que mandou você me prestar Também adorei o que você gostou Mas eu escolhi até continuar Mas é que você só me quer pra você E só com você eu não posso falar Porque me roubar em paz Mas é que eu estava me procurar Pois este amor Fez histórias no meu coração E você foi pegar o chão E eu vou te dar o que não se perder E você conhece muito bem de mim Mas essa boca você me precisa E você não pode, não pode me possibilitar E por favor, não me pode escolher Eu tenho medo de nada de te perder E você não pode, não pode me possibilitar E por favor, não me pode escolher Eu tenho medo de nada de te perder 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 Eu tenho medo de nada de te perder